Estou aqui já com a equipe do Romu e, na verdade, esse cara está aí no córrego, que foi o momento em que ele acabou baleado, mas ele foi baleado antes e se jogou ali no córrego da Marginal Botafogo para poder escapar ainda, depois de fazer um verdadeiro arrastão, desde o centro de Goiânia, passando ali para o Parque Mutirama, depois que ele foi para o Parque Botafogo, correu a Marginal, e isso com a equipe toda na cola dele, tentando fazer ele parar, dando voz de prisão, e ele continuando esse bang-bang, tentando atirar contra as equipes, até ser pego. Um homem perigoso, um bandido que estava de tornozeleira eletrônica, inclusive com passagens por homicídio, roubo, com todos os pertences de pelo menos cinco vítimas. Eu vou conversar agora com o Wagner Rodrigues. Obrigada por ter vindo da Guarda Municipal da Romu, da Ronda Ostensiva Metropolitana. A ocorrência começou com uma outra equipe avistando, flagrando ele cometer esses roubos nos pontos de ônibus. Sim, boa noite a você, a Silvia, a todos que nos assistem. Esse indivíduo aí começou um arrastão pelo centro de Goiânia, assaltando as pessoas no ponto de ônibus. Quando chegou ali na altura do Parque Mutirama, ele foi assaltar um pessoal no ponto de ônibus, e o pessoal do Grupo Ambiental da Guarda Civil Metropolitana presenciou esse fato, procedeu à abordagem, o indivíduo pulou para dentro do Mutirama e evadiu em fuga. Foi assinada as equipes de Romu da Guarda Civil Metropolitana, foram até o local, chegando ali fizeram o seco, adentramento no parque. Ele foi visualizado, foi dado volta de prisão para ele, mas ele optou por atirar na equipe. Quatro vezes aí, fez quatro disparos contra as equipes, houve o revídeo, ele foi baleado, e mesmo assim ele ainda conseguiu atravessar a rua e se jogar nesse córrego Botafogo. Um indivíduo aí altamente perigoso, várias passagens como você citou, enaltecer demais o trabalho do pessoal do Ambiental, que deu o primeiro atendimento ali para as vítimas dele, e para o pessoal da Romu que chegou, porque uma área aberta daquela tem Avenida Independência, a Marginal Botafogo, várias pessoas no parque naquela região, e ele irresponsavelmente, como todo vagabundo, atirou. Podia ter pegado uma criança, um senhor, uma pessoa caminhando. E isso em pleno movimento ali, era o que? Final da... início da noite já. Iníso da noite. E as equipes tiveram aí a responsabilidade, como elas são treinadas para fazer, de fazer o cerco, ir acompanhando, fechando o cerco a esse indivíduo aí, para não houver ali uma troca de tiros intensa, que podia culminar aí numa tragédia com o inocente. Com certeza. E ele estava realmente assim, no meio dessa população, muita gente nesse horário de saída do trabalho. De que forma que ele fazia esse arrastão? Ele era agressivo? Ele saía pegando as coisas e correndo? Muito agressivo. O indivíduo aí subtraiu alianças, celulares, a carteira das pessoas, levou de tudo. Até a aliança, quer dizer, espera até o cidadão lá pegar correndo do dedo, de uma forma realmente agressiva. Sim, na maioria das vezes mulheres, que ele considerou um alvo mais fácil. E foi até essa região, já era o quinto tempo de onde que ele passava. Algumas vítimas já foram lá dentro do seu depoimento, né, contra esse indivíduo aí, reconheceram ele. Outras ainda são aguardadas, porque serão reconhecidas através da identidade, que foi encontrada, dos celulares, para essas vítimas poderem chegar lá e dar robustez ao inquérito contra esse elemento, tornou-se alado, dando prejuízo para o Estado. Vimos aí a operação do bombeiro, toda uma máquina desenvolvida municipal e estadual para socorrer esse rapaz aí. Dá para se ver a altura que ele pulou. E mesmo assim ainda se encontra vivo, provavelmente daqui a uns dias saia e novamente estará dando trabalho, né, para as forças de segurança. Com certeza. Obrigada pela entrevista, pelo empenho de vocês, realmente mobilizaram muita gente. É aquela coisa, um cara atinhoso, um bandido realmente de alta periculosidade. Tornou-se a leira eletrônica, cumprindo um sistema penitenciário aí no regime semiaberto, mas infelizmente cometendo, continuando crimes. Vaso ruim, não quebra, foi baleado, socorrido. E as equipes continuam trabalhando. E vale a atenção, né, para as pessoas, são vítimas dos pontos de ônibus. Qualquer situação diferente, denunciar e a equipe a tempo chega para conter. Silvia. É pau que nasce torto, morre torto. Ô, Débora, pergunta para mim, para o Wagner, onde foi o tiro? Wagner, a Silvia está perguntando onde é que foi o tiro, onde que ele foi atingido. Você está na perna desse indivíduo aí. Você está na perna, só ele e os anjos do mal que acompanham ele, sabe como é que ele conseguiu atravessar uma rua ainda correndo e pular nesse precipício aí. Até de manhã eu falei que o cidadão de bem tivesse tropeçado e batido a cabeça no meio-fim morreria. Algumas pessoas acharam ruim, né, os lacradores da internet, mas é isso aí, irresponsável. E na hora ele estava em que região também, na hora dos disparos, no tiro? Dentro do parque. Dentro do parque. No parque Botafogo ali. Uma área totalmente aberta e ele atirando a esmo, né, tentando ali fazer com que as equipes recuassem para ele obter êxito na fuga dele. Ou seja, pessoas em volta caminhando, fazendo seu dia a dia ali, sua rotina. Claro, e a preocupação toda nossa, da quase metropolitana, em proteger os cidadãos de bem. Esse indivíduo aí optou por isso, foi dado voz de prisão para ele, em algum momento ele aceitou ser rendido e ser encaminhado, optou por confrontar.